Oi pessoal, boa tarde a todos, bem-vindo aqui ao canal, canal do comandante, comandante Miguel. A tabuada hoje, né, vamos apresentar a tabuada de multiplicação do número 1. A tabuada de número 1 é muito fácil, quando o número é multiplicado pelo número inteiro, com exemplo, a partir de 1, 2, 3, ele vai ser ele mesmo. E quando ele é multiplicado por 0, igual nós estávamos falando no vídeo anterior, o número quando é multiplicado por 0, ele é igual a 0. Então, na tabuada de multiplicação do número 1, quando, eu vou multiplicar aqui, ó, 1 vezes 0 é igual a 0, porque um número multiplicado por 0 não é nada, então é 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, vai ser igual a 5. 1 vezes 6, é igual a 6. 1 vezes 7, é igual a 7. 1 vezes 8, é igual a 8. 1 vezes 9, é igual a 9. E 1 vezes 10, é igual a 10. Aí você vai me perguntar, e se fosse um número, um exemplo, 122. Um exemplo, 122 vezes 1. Qual seria a resposta? Multiplicando por uma vez. Então, vai ser ele mesmo, que é 122. Então, está aí, pessoal. Essa foi a tabuada de multiplicação do número 1. Então, vai ser o número 1. 1, 2. Então, vai ser o número 1. 2. 2. 2. Obrigado.